Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês que me seguem neste canal no YouTube e vocês também que entram no meu Face, no meu Instagram, olha aí ó, mais uma entrega aqui da GN, aluguel de máquinas e bitorneiras e andames né, aí mais uma entrega aí a cargo de atendimento, um cliente tá aí, bitorneira, tá aqui a minha carretinha, a gente faz frete ó, faz frete, pequenas mudanças, fretes pequenos, estamos aí tá, tô aqui situado na rua Vinhático 35, corre o volto, se precisar no telefone tá aí ó, é só ligar nesse número, é só ligar nesse número de telefone aí que a gente atende à disposição de vocês tá bom, olha aí, mais uma entrega da GN, locações de bitorneira e andames, tá bom, um abraço a todos vocês e que se precisar estarei inteira à disposição de vocês viu gente, vocês que me acompanham aí no Face, no Instagram, é só entrar em contato aí com esse número que a gente está à disposição para a entrega de vocês. Passando uma moto aqui, aí eu vou deixar aí finalizando para vocês aí, bem aí a GN, locações de bitorneiras e andames, tá bom, aí ó, um abraço a todos, se precisar estarei inteira à disposição de vocês.